olá amigos que estão curtindo os nossos vídeos aqui no canal tv jukebox eu queria mostrar pra vocês hoje esse cofrinho que nós fizemos aqui ó somente com moedas de um real nosso cofre nada mas é que um vidro de amaciante a gente colou a tampa aqui e cortou em cima aqui pra colocar as moedas então assim nós vamos abrir ele agora vamos cortar ele e vamos contar quantas moedas cabem aqui num vidro de amaciante aquele amaciante de dois litros e meio você já sabe quanto que vai aqui com moedas de um real se você resolver de fazer um cofrinho assim até já só colocamos moedas de um real agora vou contar elas vou deixar bem montadinho aqui contar para ver quanto que deu quanto a gente conseguiu economizar de moedas de um real aqui está tudo organizado aqui contadinho olha só fizemos montes com dez moedas dez montinhos de dez moedas então são cem reais trezentos seiscentos novecentos mil duzentos mil duzentos e cinquenta e dois reais olha aí ó o que coube e num pote de amaciante de dois litros e meio mil duzentos e cinquenta e dois reais então está aí contadinho bora lá no mercado trocar isso aí por nota de cem para não faltar moeda de um real no comércio valeu obrigado por ter assistido o vídeo e se puder deixa seu like ali e se inscreve no e se inscreve no canal tv jukebox até mais e aí 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 e aí